Também que hora que é? Mais de 6 horas já, né? 6 e 11 Lá o Ai Hara San fugiu do retiro da igreja que ele tinha ido e veio pescar Hã? Hã? É, tem que ter ido a ficar bravo, né? Ah, mas já tá passando, já trouxe esse capim tudo pra... Praia deserta do Japão Ô lugar O mais importante é que eu tô aqui Cadê o sol? Tá lá atrás da nuva, escondido O velho O velho, escondido? O velho tem que ter ido lá e o sol Ou você tem que ter ido a cerca, né? Vamos lá. 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 Vamos lá.